O Hospital de Olhos da Fundação Hospitalar de Pirapora está comemorando os resultados obtidos nos últimos anos de trabalho. Desde a fundação da unidade já foram realizados mais de 500 mil atendimentos. E além de consultas e cirurgias, o hospital desenvolve também projetos sociais, como a doação de colírios para tratamento de glaucoma, a distribuição do medicamento acontece toda semana e tem beneficiado centenas de pessoas. O Hospital dos Olhos de Pirapora, que atende a população de todas as cidades da microrregião, além de outras cidades do estado e até do país, foi criado em maio de 99 e passou por uma reformulação nos últimos sete anos. Os serviços ofertados são referência em Minas Gerais. O Hospital de Olhos, ele presta todos os atendimentos, porque às vezes as pessoas acham que atendimento oftalmológico está resumido em cirurgia de catarata. Mas o Hospital de Olhos de Pirapora, ele presta todos os atendimentos, principalmente atendimento clínico, como estrabismo, né, o olho torto, glaucoma, catarata, tumores, plástico ocular, reconstrução de pálpebras. De forma que hoje nós temos cirurgiões que fazem praticamente todas as cirurgias aqui em Pirapora e o hospital hoje tem condições de atendimento. Todos os serviços ofertados através do SUS, por dia, são atendidas em média 60 pessoas. Seis oftalmologistas atendem na unidade e um projeto que tem se destacado é o de doação de medicamentos. Hoje, por exemplo, foi feita a entrega de colírios para o tratamento de glaucoma, doença oftalmológica que causa preocupação na região. O glaucoma é uma doença que ele, às vezes, prejudica a pessoa em silêncio, porque não sente dor, não dá olho vermelho na fase inicial. E se nós não tivéssemos hoje bem aparelhados, nós não estaríamos identificando. E hoje, em tratamento, nós temos aproximadamente 1.500 pessoas em tratamento. E alguns colírios doados semanalmente pelo hospital têm alto custo. Muitos ultrapassam o valor de R$ 100,00. Doação viabilizada por um projeto do governo federal em parceria com a prefeitura. Esse programa foi implantado no Hospital de Olhos de Pirapora há cerca de quatro anos. Nessa entrega, por exemplo, foram beneficiadas mais de 200 pessoas. Entrega que é feita às quartas-feiras. Aqui foram entregues três tipos de colírio. A doação é fundamental, porque esse colírio tem, como você disse, um valor alto. E, às vezes, os pacientes têm dificuldade ou não podem realmente comprar. Seu Silvio Ramos, por exemplo, nunca suspeitou que estivesse com glaucoma. Descobriu por acaso. Eu vim fazer o exame para tirar a minha CNH, então eu passei pelos exames, então consultou. Seu erotil descastro é outro beneficiário do programa. É uma coisa que nós temos de agradecer, né? Esse é o mesmo motivo que tem esse colírio para nós. Para mim é uma grande gratificação para nós. Antes a senhora comprava? Comprava. Ajuda? Nossa, aí você já ajuda. E o médico lembra, é importante usar o colírio da forma correta para que o tratamento do glaucoma tenha êxito. Aproveitado a oportunidade aqui para ensinar que quando pingar um colírio no olho, primeiro tem que agitar o vidrinho bastante e pingar uma gotinha em cada olho. Não precisa levantar, elevar a pálpea superior. A gente tem que fechar os olhos. Em vez de mandar abrir os olhos, a gente tem que mandar fechar os olhos, pingar uma gotinha em cada canto e abaixar as pálpeas inferiores. E depois ficar cinco minutos com os olhos fechados. Não adianta pingar o colírio e sair andando. E a lágrima desse jeito vai lavar totalmente o colírio que tem que fazer efeito e aproveitar ao máximo o efeito do colírio.